Quando o sol sair Se a gente quiser O mundo se ajeita Com uma camisa e um botão Com mais estrelas lá no céu Com uma estrada e um caminhão Como você e eu Quando o sol sair me beije Me beije mais, me beije logo Quando o sol sair me beije Me beije antes que escureça Não me deixe só Em outro planeta Se a gente quiser, a gente quer O mundo se ajeita Com uma saudade e um coração Com uma cameta e um papel Com uma chuva e um verão Com você e eu Vamos sair para ver o sol O nosso planeta Sim, meu amor Quando a gente quer O mundo se ajeita Com uma camisa e um botão Como as estrelas lá no céu Como a estrada e um caminhão Como você e eu Como a saudade e um coração Como a caneta e um papel Como a chuva e um verão Como você e eu Como você e eu Você e eu Você e eu A camisa e o botão Você e eu